Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre relacionamentos abusivos. Nós conversamos com a delegada titular da Delegacia de Atendimento Especial à Mulher, Helena C. Nascimento. Nós falamos com a promotora de justiça, coordenadora da área de direitos humanos do Ministério Público, Márcia Teixeira. E agora nós vamos ver a questão psicológica com o Joaquim Moura. Joaquim Moura, psicólogo, seja bem-vindo novamente ao Jogo do Poder. Muito obrigado, Zilan. Obrigado a todos de casa. Joaquim, esse homem agressor, psicologicamente ele deve ser um sujeito muito frágil, não? É, a gente entende que o homem agressor, ele é um resultado de uma cultura agressora, né? A gente sabe que o machismo, ele é muito mais forte do que a gente consegue imaginar, do que a gente consegue mensurar, porque o machismo, como já foi dito, ele está na música, ele está na novela, ele está, né? Existe agora toda uma necessidade de a gente revisitar e revisar todas essas manifestações de artes que estimulam essa representação social do poder do homem. Mas a gente pode dizer, sim, que é um processo de adoecimento, mas que ele envolve a maioria dos homens, né? Ou seja, essa expressão eu achei interessante. É um processo de adoecimento. O machismo é uma doença? O machismo é uma doença social. A gente considera o machismo como uma doença social e é por conta disso que a gente tem que fazer todo esse tratamento que a gente está falando, divulgando aqui, né? A partir da educação, da promoção de saúde, revisitando todas essas formas de artes que influenciam a personalidade dos indivíduos e a forma como eles agem no mundo e se comportam com as mulheres, né? E o que é esse machismo? O machismo é a forma que o homem tem de pensar ou de se comportar ou de falar. É como se ele pudesse ser melhor do que a mulher, como se ele pudesse controlar a mulher, como se ele fosse o centro das relações, tanto profissionais quanto as relações pessoais, relações amorosas, afetivas. Então, ele se coloca numa posição de poder, onde ele tem poder sobre a vivência, sobre o corpo, sobre, enfim, as necessidades da mulher. E a mulher, ela não tem direito nenhum de reclamar ou de pestanejar dentro do que ele acha que é o certo para ela. Esse é um processo, obviamente, histórico e se a gente analisar a história da humanidade como um todo, as mulheres vêm gradualmente assumindo a igualdade. Mas elas não tinham direito a herdar e não faz muito tempo. Não tinham direito a votar, também não faz muito tempo. Não tinham direito a ter bens e ser condutoras de negócios. Isso faz muito pouco tempo que elas assumiram esse direito. Ou seja, esse processo de empoderamento da mulher, que na realidade não é um empoderamento, é uma igualização do homem e da mulher. Isso está gerando distúrbios psicológicos nos homens, né? Eu considero que esteja gerando, mas assim, a gente pensa, Platão fala, né? Que toda a transformação, ela exige uma explosão, né? Então a gente pode considerar que esse é um processo de transformação que está exigindo que os homens sintomatizem mesmo, para poder se questionar sobre a realidade que eles estão vivendo, que não é boa nem para eles, como a gente estava conversando, como o Márcio estava falando anteriormente, né? O homem também é influenciado negativamente, porque muitas vezes eles pensam, poxa, nesse momento eu me senti frágil, precisei chorar, me senti dessa forma. Mas muitas vezes eles prendem isso, eles travam e acabam criando sintomas e transtornos para eles mesmos, para as relações. E algumas pessoas estão se questionando sobre isso, o que é muito interessante, mas outras continuam reproduzindo. É por isso que existe a necessidade desse programa, como a própria Márcio falou anteriormente, a necessidade da gente fazer promoção de saúde, de políticas públicas, que possam falar sobre esse assunto e educar o homem para que ele não precise adoecer, para que ele se transforme gradualmente e aos poucos a gente tem uma sociedade mais justa, mais igual e mais saudável, né? Mas Joaquim, eu queria voltar agora um pouco para a sua prática profissional. Você atua numa clínica e nessa sua clínica você já recebeu pessoas com essa doença, a doença da modernidade. Quer dizer, é uma doença antiga, mas essa visão moderna desse sofrimento em relação à mulher? Já recebi alguns homens, eles vêm, mas com uma posição muito conservadora, né? Aquela necessidade de, poxa, mas o mundo está evoluindo muito rápido, eu sinto... E falam, né? Eu sinto que as pessoas, elas estão mudando e as mulheres, elas querem se relacionar com quem elas quiser, quem elas querem, né? E tal, e aí a lógica da psicologia é reorientar para que a pessoa, ela possa participar dessa mudança sem nenhum tipo de adoecimento. E é possível. A gente precisa entender que realmente se está existindo todo esse empoderamento, toda essa mudança, existe uma lógica de que isso é feito para o bem, né? Para a saúde das relações, para a saúde da mulher, inclusive para a saúde do homem, né? O que eu tenho recebido muito mais do que isso, Zilane, eu acho que cabe a gente pontuar, são o número de mulheres violentadas nos seus relacionamentos, é muito maior do que os homens que vão se questionando sobre isso, entende? Então, vamos falar um pouco também desse aspecto. Agora, eu queria especificar esse termo que você usou. Mulheres violentadas em seus relacionamentos, nós estamos falando de violência psicológica ou nós estamos falando da violência sexual direta? Pronto, a gente tem... A violência é um termo muito abrangente, né? Quando a gente fala de violência. Eu costumo apontuar muito a questão da violência simbólica, porque eu acho que é uma violência que a gente não conversa muito, porque a violência verbal e a violência sexual é algo que é muito comum, né? Mas existe uma violência que acontece diariamente com a mulher, essa violência da prisão. Você não pode ter esses e esses amigos, você não pode sair sem mim, você não pode fazer desse e dessa forma. Existe a violência que a gente chama, inclusive, de gaslighting, que é um termo que é trazido para aquele homem que fala para a mulher, não, isso não aconteceu, você é louca, isso é mentira, eu não te bati, você simplesmente tropeçou e caiu, por isso que você está vermelho. E ele faz a mulher acreditar que ele está falando a verdade, que o que ela criou na mente dela foi um processo que ela imaginou e tudo mais. Isso soa estranho. Soa estranho, né? Esse termo é utilizado há muito tempo pela psicologia, a gente tem até uma história que é muito emblemática, de um rapaz de um filme que ele abaixava as luzes e a mulher sentia que as luzes diminuíam, e aí ele falava, não, a luz não diminuía, só para ela começar a se questionar da própria sanidade e ele poder ter outros relacionamentos, poder fazer coisas para abusar dela, para violentá-la cada vez mais, porque ele tinha prazer com isso. E esses casos dessa, da violência simbólica, está aumentando assim, assustadoramente? Sempre existiu, Zilan, sempre existiu. É o resultado desse processo do machismo. Entenda que isso acontece porque o ser humano, ele tem uma necessidade de poder. Então se a gente caracteriza, você tem poder, você nasceu com poder só por você ser homem, é óbvio que vai ser difícil ele abandonar isso, é óbvio que ele vai querer que as vontades, os desejos sobre o outro sejam feitas e tudo mais, se não existir nenhum questionamento para isso, porque na nossa sociedade isso é validado o tempo inteiro. Então a gente precisa questionar isso, porque o poder é algo muito sedutor. As pessoas se transformam pelo poder, as pessoas se modificam, inclusive comportamentos para poder ter poder. Então é interessante que a gente comece a estruturar essas conversas, estruturar essas políticas públicas e essa promoção de saúde, para que as pessoas se eduquem do mal que esse poder está fazendo para a nossa sociedade, para as nossas mulheres, e o quanto isso pode chegar numa violência, num feminicídio, num suicídio, que tem acontecido muito. Atualmente nós estamos no ranking, o Nordeste está no ranking das mulheres com maior número de incidência de violência doméstica. E a gente tem que entender que isso tende a piorar se a gente não fizer nada. Agora, eu queria explorar um pouco a sua expertise e lhe perguntar, as mulheres sofrem que danos ou consequências psicológicas dessa violência? Perfeito. Como é uma violência relacionada ao poder de um sobre o outro, a primeira coisa que eu costumo ver é a questão da autoestima. A mulher vai se sentindo cada vez menos gostada, se sente feia, se sente burra, se sente isso, se sente aquilo. E isso vai fazendo com que ela tenha dificuldade de sair, tenha dificuldade de... Ou seja, a pessoa vai murchando. Vai murchando, vai perdendo energia, tem dificuldade de ter amigos, porque ela não é... Poxa, eu não posso ter amigos porque eu sou burra por causa disso. Tem dificuldade de sair de casa. Então, isso vai estruturando os sintomas de diversos transtornos mentais. Da depressão, da ansiedade generalizada, da síndrome do pânico, podendo culminar com o excesso, com a frequência desses abusos. E esses abusos vão sendo validados, né? Porque ela vai conversando com o namorado, eu me sinto feia, você é feia mesmo. Então, por isso que eu estou com você, tipo, você não vai arranjar ninguém. Então, continue comigo. E vai validando todos esses dias até que a pessoa vai projetando, entrando no processo de adoecimento psíquico, né? Isso pode levar ao suicídio. Pode levar ao culminar no suicídio. E isso está sendo estatisticamente relevante hoje? A gente tem uma estatística de 20% das mulheres no Nordeste, elas estão sofrendo esse tipo de violência e adoecendo. Todas as vezes que a gente tem um caso de violência doméstica, a mulher, ela precisa ser encaminhada para um psicólogo especialista para que ele trabalhe. Porque a gente entende assim, ela pode não ter estruturado um transtorno mental, mas os sintomas, eles estão ali emergindo. Então, a gente precisa bloquear a existência desses sintomas, a gente precisa impedir que eles evoluam para que ela não precise sofrer com um transtorno mental. Isso já me deixa um pouco preocupado. Eu vou lhe explicar por quê. Nós ouvimos aqui nesse programa de hoje que nós temos aproximadamente 5 mil casos. Desses 5 mil casos, a gente tem solução jurídica para 2 mil e poucos casos. Mas nós temos 5 mil vítimas. E essas vítimas precisam de tratamento. E eu tenho certeza que essas 5 mil vítimas não estão tendo tratamento. E as outras que não estão, se estão tão fracas, que já adoeceram ao ponto de não conseguirem nem pedir ajuda. É por isso que a gente precisa dos exemplos. É por isso que a gente precisa conversar. Falar é sempre a melhor solução. Procurar alguém para que você possa ter uma companheira, uma amiga, enfim, alguém que possa te orientar. Porque muitas vezes a gente pensa, não, vai na delegacia da mulher, enfim, converse com alguma filha. É muito complicado uma mulher, sem essa energia, ela conseguir ter forças para ir, a não ser quando a coisa já está explodindo e tudo mais. Por isso é interessante. Se vocês estão sentindo que vocês estão em um relacionamento abusivo, se vocês estão sentindo essa autoestima baixa, se vocês sentem que o tempo inteiro você está sendo colocada para baixo, humilhada, conversa com alguém de confiança, para que você possa ter forças a procurar ajuda. Agora, eu gostaria, Joaquim, de aproveitar você também aqui para que a gente faça uma pequena distinção. Não é só a violência física, não é só a ameaça ou a agressão verbal. A abusividade é muito mais abrangente. Como é que o telespectador, a telespectadora, vai entender o que é esse abusivo? Pronto. O que seria isso do ponto de vista psicológico? A gente tem que entender que um relacionamento abusivo é qualquer relacionamento que esteja impedindo o seu progresso, que esteja te colocando para baixo. Então, todas as vezes que você tem que estar em contato com essa pessoa, você sente sua autoestima baixando, você se sente mais triste, ao invés de se sentir mais feliz, ao invés de progredir, você para de ver seus amigos que você amava, você tem que estar dando sempre desculpas para eles. E tem uma coisa que eu acho que é bem emblemática, as mulheres, comumente, a gente tem visto, elas precisam estar o tempo inteiro justificando para os outros os atos. Não, ele é assim porque ele bebeu essa noite, não ele está assim porque ele está irritado. Se você percebe que o tempo inteiro você está tendo que justificar os atos dessa pessoa, do seu parceiro, tem algo errado. Então, aciona o alarme aí e procura uma ajuda. E isso é estatisticamente relevante, né? Agora, eu queria entender também por que esses homens agem assim. Porque a gente está num processo cultural de adoecimento. Inicia no machismo, no patriarcado e tudo mais, e culmina nesses comportamentos que a gente não faz nenhum tipo de promoção, de política, não tem feito. Atualmente, a gente está tendo um boom dessa luta do empoderamento, contra a homofobia e tal. A gente está pensando no que é justo e o que não é justo, o que é igual e o que não é. Atualmente, a gente está começando. Mas entender que isso vem de tanto tempo, que não vai ser do dia para a noite, que a gente vai fazer com que homens muito conservadores entendam a importância deles mudarem esse pensamento, essa representação social e, principalmente, essas atitudes em relação às mulheres. Porque isso já está impregnado na nossa cultura. E, na sua clínica, uma mulher que chega com esses sintomas, o processo de saúde, ela já adoeceu. Ela precisa agora de um processo de saúde, de recuperação. Ele é lento e muito gradual, né? Ele é muito lento. Eu costumo dizer para todas essas mulheres assim, é igual a metáfora do sapo. Se você pega um sapo e coloca numa panela quente, ele dá um pulo. Agora, se você pega um sapo e coloca ele numa panela normal e vai esquentando, o sapo se adapta à água, só que vai ficando tão quente que tem uma hora que ele não tem mais força de pular e ele morre. É igual relacionamento abusivo. A mulher vai, aos pouquinhos, entrando nesse processo e, para ela sair e não morrer do processo, é, aos pouquinhos, também, para ela sair dessa panela. Então, não adianta eu virar para uma mulher e falar abandone ele. Seria o mais lógico a fazer, o mais pragmático a fazer. Abandone ele. Mas, muitas vezes, ele realmente paga as contas dela. Ela já está tão enfraquecida que ela não consegue pensar como sair desse relacionamento. Os filhos podem pesar muito. O amor que ela sente, a gente acha impressionante como alguém pode amar um abusador, mas elas amam realmente o abusador. E o abusador amando também? É um tipo de amor doentio. Já ouviu falar de ciúmes doentio? É um amor doentio. É o tipo de amor que vocês não precisam querer viver. É um amor que não é o amor romântico, o amor cabível. Então, não vale a pena entrar nesse tipo de relacionamento, porque as consequências podem chegar, inclusive, a uma fatalidade. Agora, do ponto de vista dos não abusadores, você acha que as pessoas sabem efetivamente o que é amar? Porque esses abusadores não sabem o que é amar. Mas nós sabemos o que é amar? Zilan, é muito filosófica a sua pergunta. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, principalmente por causa da velocidade das coisas atualmente. Eu acho que as coisas estão tão mais práticas que as pessoas, pelo que eu tenho recebido, os meus pacientes, eles estão sendo muito práticos nos relacionamentos. Tipo, oi, eu te amo, passa um WhatsApp. Olha, faz uma encomenda e, enfim, já chega no dia seguinte, as flores e tal. Não tem mais aquela coisa do romance que a gente lia em Shakespeare, lia nos grandes autores, né? Da conquista, da espera, da carta, enfim, daquela coisa do amor. Hoje em dia tudo é muito prático. Eu acho que a gente sabe amar sim, mas a gente tem que tomar cuidado para não esquecer, como sociedade, né? Eu gostei demais dessa sua frase, mas eu gostaria que a gente terminasse aqui, porque essa frase foi muito interessante. A gente sabe amar, mas vamos ter cuidado para não esquecer. Temos que ter cuidado para não esquecer. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto sem interesse. Este é o Jogo do Poder. Eu sou Zilan Costa e Silva. E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.